Outra questão importante que eu acho que é a grande perda que vocês têm, a primeira grande perda. Uma série de direitos estão previstos na Constituição Federal. No caso de vocês, no artigo 40 da Constituição, os seguintes ali. Que diz qual é a idade, qual é o tempo de contribuição, como que é a aposentadoria, quais são as hipóteses da aposentadoria. Na proposta da emenda 6 de 2019, ela diz que tudo isso sai da Constituição e vai para uma lei complementar. Para aprovar uma emenda na Constituição, precisa de 308 votos. Mesmo que tenha só 309 no Congresso Nacional, na sessão da Câmara, se não tiver 308 votos, não aprova. Lei complementar não precisa disso tudo, o quórum é bem mais simples, é metade mais 1. Então, estima da Constituição e se essa emenda for aprovada, continuará sendo feita a reforma por lei complementar, quando o quórum é mais reduzido ainda. Legenda Adriana Zanotto